Tirou da moda, tá entrando pela primeira vez no Shop Tour e você, atenção mulheres que querem comprar bolsa com preço muito bom, direto da fábrica e cinto também. Olha a variedade aqui, olha quantos modelos pra você escolher. É muita bolsa, gente. Olha essa aqui, essa que linda. Ali em cima tem mais. E eu quero te mostrar também o seguinte, nessa fileira aqui, qualquer bolsa, R$ 9,90. Gostou? R$ 9,90. R$ 9,90 é pra fazer a festa direto da fábrica. Eu vou falar com o Júnior, que é o dono da loja. Bonito óculos, hein? Obrigado. É, ele tá todo aqui arrumadão pra receber você, que venha comprar bolsa ou cinto aqui. Esse catálogo aqui tem vários modelos e ele envia pra você que é lojista, você que quer comprar pra revender, né? Você pode pedir por telefone, tá? Cintos aqui que custavam R$ 13,00, agora custam quanto? R$ 4,99. Promoção Shop Tour, R$ 4,99 é de cair o queixo, acredite se quiser. Bolsas nessa fileira, por exemplo, custava quanto? A mais cara custa quanto? A mais cara custa R$ 20,00. Que é essa aqui, ó, tá? Tem de R$ 13,00 também. É pra fazer a festa, é pra correr pra cá, é direto da fábrica. Tem loja no Shop Polo Moda, no Brás, no Marte Center, na rua Anhaya também, 111, que é no Bom Retiro essa loja. Isso. Tem na rua Silva Pinto, número 84, no Bom Retiro também, pertinho da rua José Paulino. Mas o ideal é você ligar pra esse telefone aqui, ó, 3333-3167 ou 3333-347. Torre, que é direto da fábrica, você vai adorar. Tchau. Tchau.